Fronteiras Fronteiras São apenas barreiras feitas pra nos limitar Linhas imaginárias pra nos separar E eu as quebro Tomo como missão fazer cair por terra Todo fruto da imposição dos Sem imaginação tem noção Esse mundo é tão grande Pensamento expande Parece loucura Mas não há mensura Pro quão longe Podemos chegar Onde será que vamos chegar Pra que seja Nuto Pra que seja No lugar Então pare Ouça Sinta Por. Há muito mais do que se tem por aqui Há muito mais pra se viver Que nossa música seja in experienta Que revigora e te faça crê Que a esperança ainda há de existir Que toque os coraçons E seja mais que devagações Lamentações, planetas difuses, ilusões Tão de peito aberto, em plenitude Não me intimida toda a altitude O nosso rap ecoa por várias cidades de estrelas com sensações Das aves que voam por esse mundo Nossa quebrada é o mundo E esse mundo é imundo E há muito mais do que esse tempura aqui Há muito mais do que ser temporário Sou ZL, mas meu rap nunca foi regional Ele é nacional, mas o ideal seria que fosse mundial Que voasse sem asa igual uma hornete no grau No meio da marginal, e hoje eu tô marginal Nas rimas, roubei sua vida prima Só questão de tempo pra nós estar lá em cima Vem do mundão, como se deveria Não vivo de poesia, mas tô aqui E quem diria que o Rodrigo se tornaria o plano Quem é lá das antigas vai ser do que eu tô falando Entre planos e planos, a gente tá voando Praxe sem neurose, eu não nasci pra ser capacho Imagine eu, lá e a estertanda, não sou o rito das fãs Ou na França, bem malaco, estilo Tartanha Hashtag, dá um jet pelo planeta E voar mesmo sem asa com o poder da minha caneta Sempre de esperança na vida, eu me joguei Tinha o pó e tinha droga, nas letras eu me internei Acreditei, sempre em mim Me dediquei, aham, e eu renasci E agora? Orgulho até dos meus fracassos Eu não dou a mínima pro que cês acham o máximo Construindo o meu legado Conquistando o mundo sem anúncio Monetizado Seu hype do YouTube, seu cabaço Algo que pode ser visto A tela do espaço Único Triunfo Do nosso trabalho Foi ter honrado A caneta dos MC de Somal Tua revolução sonora na minha vida Rimar Fazer poesia em cima As batidas, quem diria Junto com os amigos tô colhendo Frutos da união E do nosso talento Caneta e papel A arma ou instrumento Passar minha visão Informação Conhecimento Senti o peso da responsa e da missão No show Alguns cantando E curtindo o nosso som Coração Bateu forte Fiquei Emocionado Ao ver Meu desabato Na boca dos favelados Eu vi O que escrevi Os mano ali também passaram Não vou me esconder Vivência é o dicionário Com o verso eu te calo Rap arma que dispara Te ataquei Sentiu o dano Na sua mente Uma pancada Esperança Fé em Deus Prego para a criançada Redenção pra nós O meu rap criou Asas Eu tenho as asas Estas aves que voam Por esse mundo Nossa quebrada é o mundo E esse mundo é imuno Há muito mais do que se tem por aqui Há muito mais do que se tem por aqui Há muito mais do que se tem por aqui Há Eu tô no razão de sobrevóis parasitra Há Perde tempo ganho dobra o show aqui não me limita Há E onde eu pôr o rumo não facilita É Mas o mundo eu não só quero ver que regra dita Uh Certo no certo é um papo retro Há Mas a minha razão antigo Perto Esquerto eu não fui Mas onde eu fui Tenho criado o afeto Coração produz A alma reluja Mas causará desafeto Criação que move os antes É o que vejo Não é o que eu acho É a ave na ideia Nadando no raso Voando mais baixo Conceito A comunicação é sem relax Ou se for fazendo merda Tio Sossega o pás Eu que não sabe que eu tentei acreditar só no que eu vejo Fiz disso o meu desejo Deixei meu vilarejo E fui atrás de algo mais Quem tiver me ouvindo agora vai saber que eu fui capaz Que eu tô em paz Com a minha consciência Sem dar pra trás Quando passei por turbulência Com o pé atrás Usar em gold Só pra pegar impulso Meu medo era de gold E hoje A vista é bem melhor E o tempo é desagasta Revitando sobre as casas Ninguém quis cortar minhas arras Só pra me ver na pior E achou que era a viagem Pensando bem Tô longe Então talvez fosse Deixa eu livrar ele Boa 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 Nosso Rap Boa 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 Boa